O calor no Nordeste Mineiro motiva muita gente a procurar formas de se refrescar e isso pode terminar em tragédia. No Vale do Mucuri, um homem de 56 anos morreu afogado no Rio Negro. Esse caso aconteceu na cidade de Crisólita. Nesse caso, a vítima, o Sebastião Soares Pereira, avisou para a família que iria pescar. Mas os parentes do seu Sebastião acharam estranho porque ele não voltou para casa e então começaram a procurá-lo. E não conseguiram encontrá-lo por causa da escuridão. No dia seguinte, as buscas deram continuidade e acabaram encontrando o homem já sem vida, boiando no Rio, momento que eles acionaram o corpo de bombeiros. As causas da morte estão sendo investigadas pela perícia da Polícia Civil e o corpo do seu Sebastião foi encaminhado para o IML da cidade de Teoflotone.